Opa! Cristiano Alves da Serra Curso trazendo mais um tutorial e hoje nós vamos aprender a descobrir o Android e o binário dos aparelhos Samsung. Extremamente importante para você tirar conta Google e fazer atualização de software. Mas antes de nós irmos para o tutorial, eu vou pedir para você deixar aquele like, você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação. Agora sim, vamos para o vídeo! Opa! Equipe da Serra Curso aqui e hoje vamos trazer como descobrir o binário dos aparelhos Samsung. Esse binário é muito importante quando você for fazer uma atualização ou um downgrade no aparelho. Então, muitas pessoas têm dificuldade de instalação de software de Samsung no processo de instalação. Então, aí ele põe um sistema sem saber o binário e ele contém um erro no Odin. Tendo esse erro no Odin, ele vai persistir nesse erro porque não sabe o que está acontecendo e apresenta muito erro ao fazer no aplicativo Odin. Então, para descobrir, tem duas formas. Se o aparelho do cliente ou do seu próprio uso estiver em funcionamento como está agora, você pode entrar nas configurações do aparelho. Então, agora eu vou entrar nas configurações. Você vai sobre o telefone. Você vai vir em informações de software. E aqui tem informações do aparelho de software que contém todo o aparelho. Só que ele vai ter esse binário em versões de banho à base. Vai ter esse binário em número de compilação e somente isso aí. Então, você vai ver que ele vai ter a mesma numeração. Tá bom? Aqui em número da compilação, ele vai estar aqui informando o modelo do aparelho que é o nosso aqui, que é um A21s, que é o A217M, MBBU7UCL1, tá? E como eu vou descobrir esse binário? Sabemos que aqui a versão do Android está no 11, versão do Android, e o binário eu vou descobrir da seguinte forma. Quando eu tenho esse final dessas informações do aparelho, vai ter aqui, no finalzinho, você vai contar 4 casas para trás. Então, na 5ª casa vai ser o binário. Como a atualização do binário é um tipo um contador, ele vai só receber o mesmo ou o superior. Ele nunca vai receber o inferior. Quando ele recebe o inferior, o Android está atualizado, certo? Aqui, nessa forma aqui, ele está no Android 11. Eu estou com o binário, né? Aqui o binário nosso. Se você conferir, eu tenho um LUC. No 5º, na 5ª casa, é o 7. Então, eu estou no Android 11, binário 7. Então, nesse caso, eu estou com o Android 11, binário 7. O que vai acontecer? Eu só vou receber uma atualização, né? do Android 12. A partir do momento que eu recebo a versão do Android 12, esse binário, ele pode regredir. Então, ele pode vir 1, 2, 3, qualquer numeração abaixo do 7. Mas, se eu quiser colocar a mesma versão do Android, eu vou ter que colocar o mesmo binário, porque ele não vai receber o binário inferior. Ele vai conter erro, correto? Chegando nessa parte, se eu fazer um downgrade, saindo do versão 11 para a versão 10, eu vou ter que colocar o mesmo binário. Se eu colocar o binário inferior ou maior, por exemplo, Android 10 e binário 8, ele não vai receber essa atualização. Simplesmente, você tem que seguir esse padrão, porque esse binário está contido dentro do software interno do aparelho, junto com o bootloader. Então, chegando nessa parte, esse binário vai ser só alterado, só com um novo software. Entendeu? E isso vai mudar toda a sequência do meu sistema operacional e também do meu recover. Vamos imaginar que o seu aparelho não esteja funcionando. Ele esteja em loop, na tela da Samsung, sem sair dessa tela. E eu preciso descobrir o binário e o Android do aparelho para me fazer a minha atualização via computador. O que eu vou fazer? Eu vou entrar em modo recovery. O que eu vou fazer agora, nesse caso? Certo? Então, nesse caso, eu vou desligar o meu aparelho. Então, eu vou pressionar o botão power e apertar em desligar. Outra coisa. Os aparelhos agora da Samsung, os atuais, estão com a atualização do seu One UI atualizado. Então, não é tão simples de você apertar o botão volume mais e power para entrar em modo recover. Eu vou precisar de um cabo USB para fazer esse processo. Então, eu vou colocar o cabo USB no computador. Ele vai mostrar o raiozinho. E vou pressionar o volume mais. E vou pressionar o power. Seguro. E aguardo um pouco. Deu o Samsung, eu solto os botões. Aguardo ele entrar em modo recover. Exatamente. Tiro o cabo USB, que eu não vou precisar dele mais. Somente para nós entrar nesse recover. E observe aqui, nas linhas amarelas, certo? Nessas linhas amarelas, contemos aqui, na primeira linha aqui, temos Android, recover. Aqui temos Samsung, barra e o modelo do aparelho. Na terceira linha, eu tenho o meu Android, que é o Android 11. Vai ter barra e algumas informações do dia que foi atualizado. Barra, barra de novo. E observe que a mesma informação que nós vimos na configuração, está aqui no nosso recover. Então, está barra A217MUBU7CUL1. Então, aqui, o que vai acontecer da mesma forma? Tem o Android 11 e eu tenho 1, 2, 3, 4 casinhas. Na quinta casa, eu tenho o binário 7. Mais uma informação para vocês. É o seguinte. O binário, ele vai até o 9 em números. A partir do 10, vai começar com alfabeto. A, B, C, D e vai indo. E cada letra vai significar um número. Então, A é 10, B é 11. E vai assim sucessivamente. Para você procurar no seu navegador, a sua farmer. Beleza? Agora, você já sabe verificar o Android, o binário do seu aparelho Samsung. Isso é extremamente importante para você. E se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui embaixo o seu comentário. Que será um prazer para mim responder, juntamente com a minha equipe, a sua dúvida. Nos acompanhe também lá no Instagram, se é a curso. Fica atento nas nossas lives. Quarta-feira tem live ou aqui no Instagram ou lá no YouTube. Ou vice-versa, aqui no YouTube ou lá no Instagram. Então, é isso aí. Continue acompanhando o nosso canal. Fique com Deus. Até o próximo vídeo e... Aquele abraço.